Pensa no trabalho que dá para filmar, falta zoom para chegar mais perto e olha que esta é uma gravidinha quase explodindo do mundo animal. Dentro da barriga da carrapato fêmea estão 4 mil ovos, que em breve estarão depositados em algum lugar deste ambiente. Uma capacidade de transformar uma vaca em praticamente uma jabuticabeira ambulante. Um velho conhecido, que na verdade se conhece muito pouco, como explica Márcia, pesquisadora da Embrapa Gado e Leite de Minas Gerais. Uma mistura de produto errado, na hora errada e da forma errada. O que a gente tem que fazer é explicar para o produtor e tentar bater na cabeça dele que quando ele chega numa vaca dessa e benze a vaca com a cabeça lá na cerca que está arrebentada, ele fingiu que banhou, mas o carrapato não vai fingir que morreu. O carrapato, cada uma dessas mamonas que está aí nessa primeira vaca, cada uma delas, vocês estão vendo ela em maior aumento na parte de baixo, cada uma delas sobrevive, agradece o cheirinho de carrapaticida que esse produtor proporcionou a ele, gera lá seus 3 mil, 4 mil ovos, que daqui a dois meses são 3 mil, 4 mil micuíndios na fazenda dele. Seu Antônio e a esposa Salete, moradores de Ituporanga e Santa Catarina, são desses agricultores que tem calafrios só de pensar que o calor está chegando e a temporada dos carrapatos também. São 90 vacas, 80 delas em lactação. De dezembro a março é um problema muito grande de carrapato aqui para nós. Temos pastejo em rotação, depende de onde elas estão circulando, onde tem ataque mais de capivaras ali, então de um dia para o outro elas ficam infestadas. Chega a descascar em cima do lombo, assim, de tanto carapato que tem aqueles, que os passarinhos vão pinicar, daí já machucam elas, daí já dá problema de bicho junto já, né? Na primavera, que são os meses que tem menos intensidade de calor, os carapatos ficam na pastagem, em latência, que a gente fala, fazendo a fase de vida livre, então não é incomum encontrar esses carapatos em tolceiras, porque eles encontram nesse ambiente um local de umidade adequada, em temperatura adequada, para permanecer nos pastos e quando for uma época adequada, eles subir nos animais. Na verdade, existem 900 espécies de carrapatos no mundo, que tem foco em diferentes animais, inclusive em nós, seres humanos. O carrapato bovino, ele é de ciclo monoxeno, ou seja, ele necessita apenas de um hospedeiro intermediário para completar seu ciclo, que nesse caso, se trata do bovino. O maior erro dos pecuaristas é achar que o ciclo do carrapato começa quando ele é visto no animal. Na verdade, o parasita fica 95% do tempo no ambiente e apenas 5% no animal. O carrapato pega carona na vaca e no lucro da propriedade também. No lugar de corte, anualmente, os bezerros têm uma queda no ganho de peso de aproximadamente 45 kg de peso vivo. Já quando se fala em vaca de leite, a queda na produção de leite é algo em torno de 1 litro vaca dia. E não é apenas este prejuízo de números. Os carrapatos são porta de entrada de doenças. A foto de cima é ele de frente do filé mignon dele e a foto de baixo ele já encheu a barriguinha dele, mas ele não é bobo de guardar tudo que ele ingeriu. O que ele faz? Ele guarda só o que interessa, a parte sólida do sangue e cospe de volta excesso de líquido. No laboratório, numa ponteira de pipeta. Na vida, na natureza, é no corpo do bovino. E aí, a gente está falando da tristeza parasitária bovina, porque junto com esse excesso de líquido que o carrapato cospe, estão indo agentes de doenças. E aí, gente, se não tratar, fica do jeito dessa última foto aí da direita, embaixo, o produtor perde o ganha-pão dele. A guerra contra o carrapato é difícil. Isso porque ainda não existem produtos registrados para combate no ambiente, que é onde o parasita fica a maior parte do tempo. As principais formas de prevenção, quando o animal está muito carapateado, é através do banho, seja ele por banho de imersão, aspersão ou pulverização. E após isso, o indicado é que se faça um tratamento injetável ou purom para fazer o controle dos machos e das fêmeas para evitar a reprodução desses mesmos carapatos. Mas tem que falar para o produtor e colocar na cabeça dele que existe uma coisa muito mais importante, que é capacitá-la a pastejar e buscar aqueles 95% que estão no ambiente. Por quê? Se deixar aquele pasto fechado para esperar o carrapato morrer de fome, não vai morrer de fome. Demoram meses para que ele morra de fome e ninguém consegue deixar o piquete fechado meses. Para corrigir os problemas, o primeiro passo seria descobrir qual a variante do carrapato que está atacando o rebanho. Para ajudar nesta tarefa, a Embrapa Gado e Leite de Minas Gerais oferece um teste gratuito. É só colocar o carrapato no potinho com furos pequenos na tampa e enviar para o laboratório. E o resultado vai desse jeito aí, nome, fantasia e a eficiência do lado. E a informação, olha, utiliza um de 90% para cima pelos próximos 12 meses. No final de 12 meses, troca. Troca por qual? Por um dos outros quatro aqui? Não. Em 12 meses essa situação aí muda completamente. Então faz um novo teste, aproveita que o valor está em promoção, é zero reais, e faz um novo teste para orientar a nova troca. O banho dado da forma correta vai do equipamento e da atitude. Bomba costal não serve para a gente banhar animal que anda e a gente andando atrás. Ah, mas as opções para bomba costal são muito caras, concordo. Essa câmera atomizadora aí custa mais de 30 mil reais. Mas olha a opção aí. Veja se isso é caro, gente. Olha, bombona véia, uma madeirinha de fundo de quintal, as rodinhas do carrinho de feira deu para fazer uma bomba carrapaticida móvel, que você só precisa, lógico, de um ponto de luz, o investimento é nessa bomba hidráulica que está aí de um cavalo, ou ela mais elaborada como dessa foto. De qualquer maneira, um banho bem dado passa por uma pré-mistura num balde à parte, passa por colocar essa mistura devagar no recipiente, que esse recipiente continue turbilhonando durante o banho, e não adianta você só com os bichos na mão correndo atrás de vaca no curral, desse jeito aí ninguém vence a guerra contra o carrapato. Para vencer a guerra contra o carrapato, tem que ser mais ou menos desse jeito que está aí. O animal embretado, preso, num brete de cordoalha de preferência, para a gente ter acesso à superfície corporal dele toda, a gente muito bem paramentado, porque aquilo que está lá naquele recipiente, que graças a Deus não está nas costas desse rapaz, aquilo é veneno que provoca câncer. E hoje, os carrapaticidas são cheirosos, e eu acho isso horrível, gente. Teve produtor que já me disse, ah, puxa vida, tem que me proteger, ele tem um cheirinho de eucalipto, eu me sinto na sauna, e eu dou meu banho de sunga. Eu falei, não senhor, o senhor não faz isso não. O senhor tem que se paramentar, porque aquele cheirinho de eucalipto por trás dele tem produto cancerígeno. Outro ponto que a pesquisadora aborda é o momento correto de fazer o banho, e sim, tem que ser da forma preventiva. A época de tratar é sempre a época que tem menos. Então, o controle estratégico é, em vez de banhar o ano inteiro, enquanto o carrapato está em alta, e descansar no pequeno momento que ele está em baixa, faz o contrário disso. Dar cinco banhos, um a cada 21 dias, na época que o carrapato está em baixa, que é uma época de temperatura mais alta, e ou uma época de umidade mais baixa, e o resto do ano você fica só monitorando. Sabe o que é isso na prática? Em vez de banhar 25, 30 vezes por ano, é você controlar o carrapato com cinco banhos. O método de controle estratégico traz economia de dinheiro, por usar menos produto e mão de obra, menor agressão à saúde do animal e do operador, e menor resíduo no produto final, que é o leite. E mesmo que nada disso valesse a pena. Só se a gente está tratando com menos vezes, a gente está desacelerando a resistência, porque a resistência um dia vai acontecer, e ela acontece tão mais rápido, quanto mais vezes a gente usa o produto em cima do carrapato. Aplicar o produto certo, da forma correta e na hora certa, três pontos fundamentais para que o pequeno não se torne um gigante. Pequenininho, mas de grande dor de cabeça. Fazendo errado, você está dando um tiro no pé. Você está produzindo carrapato, e carrapato selecionado, carrapato que já teve contato com o cheirinho de carrapaticida, e filho de peixe, peixinho é. Os filhotinhos, que são milhares, vão ser resistentes como a mãe. Cada erro que ele comete em cima de cada mamona dessa, não é um erro. Cada um representa 3 mil, 4 mil erros, e é por isso que a guerra é tão insana.